Oi meu sertão cheiroso da flor do Mandacaru, estamos aqui no café da manhã, tomando café Maria Maria, o cafezinho bom cheiroso da flor do Mandacaru, compadre minha comadre, acordando Maria, para ouvir o Orvalho Sertanês Eita, alô Armelindo, você está escutando o rádio Maria, ou Armelindo, Armelindo está escutando o rádio, hoje na Cultura FM Hoje eu quero falar sobre o rádio, o rádio, há muitos anos em Araci, onde as pessoas se reuniam, antigamente Ô compadre Armelindo, como é que está o senhor? Ô Pedro López, eu ia encontrar com você aqui em minha fazenda, tirando leite de cabra, ovelha e vendo cheio da quixadeira e dos tés de paraú Beleza, Armelindo do Tamanduá, acordando aí para fazer o café e tirar o leite no curral Olha Maria Tanta calma Maria, que hoje você, a sua bisavó, caravó, aqui em Araci, todo mundo se reunia há mais de setenta anos, oitenta Para ouvir no passo municipal, passo municipal, o espaço da prefeitura, que chamava de prefeitura antigamente Meus compadres, minhas comadres, aí a comunidade não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha para onde ir à noite Aí as luzes acendiam, a motor, o gerador, aí todo mundo ia para a prefeitura, no espaço municipal, o espaço, que era o espaço onde as pessoas se reuniam e assistiam Aliás, ouvi, ouvi as novelas no rádio, no radinho, no radinho, compadre minha comadre Aí uma certa época, aconteceu um fato, o fato de um ouvinte que estava ouvindo o rádio naquela época Naquela época, muitos anos, muitos anos, muitos anos, aí compadre, aí a mulher sentia um mau cheiro Um mau cheiro, um mau cheiro Eu vou apresentar para você agora, o que foi que aconteceu Tinha um senhor lá, na época, o senhor tinha 60 anos Hoje ele está com 102 anos Ele vai nos dizer como é que foi Ele escutava, saía da roça para ouvir, vinha ouvir o rádio na praça da Conceição Ouvia um aparelho Vocês vão conhecer o aparelho, a partir de agora Um aparelho de rádio antigo, meu compadre, muito antigo Vamos apresentar, Maria, a partir de agora Esse rádio, que se tornou famoso aqui em Araci Esse rádio se transformou em Araci Eu vou conversar com um senhor de 102 anos Ele não quer se aparecer Mas ele relatou o que escutava antigamente Na praça da Conceição, foi esse rádio Esse rádio famoso, meu compadre Vamos apresentar agora o canal Flor do Mandacaru Com Pedro Lopes, Araci Bahia Apresenta agora o relato deste rádio O que foi que aconteceu dentro do rádio Dentro do aparelho do rádio Dentro do aparelho do rádio Oi, amigos da Cultura FM, do canal Flor do Mandacaru Bom dia, bom dia, meus amigos e minhas amigas Que bom estar com você hoje aqui no programa Orvalho do Sertanejo Aqui da Cultura FM, meu compadre e minha comadre Acorda, Maria Acorda, acorda, acorda para fazer café, Maria Acorda, o dia está amanhecendo Ir para a roça, arrancar feijão E pregar o milho, bater milho Que está no tempo Está no tempo de bater o milho, Maria Tempo bom, tempo de riqueza E eu estou aqui lá no rádio Esse rádio antigo De mais de cem anos Comadre Maria, compadre Você está ouvindo alguma coisa? Está sentindo algum cheiro aí, compadre? Que cheiro você está sentindo aí, hein, compadre? É, amanhã cedo o dia O cafezinho está cheirando Igual a flor do Mandacaru Da Quixabeira Do Pau de Rato Oh, compadre Como é que está aí? Está beleza? É isso aí Estou aqui hoje Nessa manhã Aqui no café da manhã Na prosa Na cultura FM E você está ouvindo aí Esse rádio aí Esse rádio aí, compadre É antigo É antigo Dos mais antigos De Araci Meu compadre E minha comadre Eita, que beleza É, outro rádio aqui, compadre Estou aqui já com outro rádio Com outro rádio antigo E o compadre Está ligado na programação Não, né, compadre? Quero saber se você está gostando Da programação Da cultura FM Por vários sertanejos Com Pedro Lopes Aqui no canal Flor do Mandacaru, compadre Ó, esse rádio aí É antigo, compadre Ó, eu vou contar uma história Uma história muito interessante E engraçada Ó, compadre Antigamente A Raquinha Araci Tem uma rádio Araciana Era um rádio Quando as pessoas Ia, e ouvir Ia para a prefeitura Ouvir a programação E uma certa época Tinha um Uma pessoa Oxe, esse homem Tem uma avó Tem uma avó A boca porca Está com mal cheiro A boca dele Olha só Sabe o que era? É, a pessoa pensou Que a pessoa estava falando Dentro do rádio Mas não Era um rato morto Dentro desse rádio antigo Tinha um rádio Tinha um rato morto Entrou E o povo dizia Eita, homem Da boca suja É, compadre É, esse rádio aqui Há muitos anos Que o povo Ouvia Reunia Naquele tempo Não tinha televisão Naquele tempo Não tinha televisão O povo ia ouvir As novelas O bate-papo Nesse rádio antigo Pô, compadre Minha comandante É, compadre Não é verdade? É uma das recordações Do nosso povo De antigamente Meu compadre Minha comandante É verdade, viu? Era antigo rádio Onde o povo Sentava na mesa Para tomar café E ouvia Você está aí tomando café? Você lembra? Recorda O que eu estou falando? É, compadre É verdade Minha comandante Eu gostava Muitos Muitos comandantes Escreviam para a rádio Pediam música Através de cartas Hoje é tudo No celular Cumpadre Amigo É, compadre É verdade Valeu, gente Boa Eita, Pedro Lopes Escutei quando minha mãe Minha avó Tinha um rádio deles Rádio campeão Aí escutei um homem falando Que tinha Um homem que estava com a boca Porca suja Dedo rádio Aí depois Era um rato Morto Ele pensou Estava se enganando Estou com 102 anos Hoje 102 anos Qual é o seu nome? Meu nome é Jacunia Jacunia Está com 100 anos E lembra dessa história? Lembro Estou aqui na caminha verde Capinho E não coça esse colchão, não? Não coça, não Meu amigo Não coça, não Que minha Minha velha bota E você relembra Desse rádio? Lembro, lembro Meu avô tinha um deles Meu avô tinha um deles É mesmo No tempo de Zé Beto Ô compadre Ô compadre Vem cá Ô compadre Então O senhor lembra Que a mulher Saiu gritando Que é o locutor Que tinha uma boca suja É verdade? Foi verdade Foi verdade O locutor tinha uma boca suja O rádio fica na prefeitura Aqui em Araci Aqui em Araci Tempo do Finado Erasmo Eita Conheci muito o Finado Erasmo É mesmo? É Finado Erasmo Rapaz, é verdade Eu sou do Tempo do Finado Erasmo É verdade mesmo? É verdade, é verdade O senhor tem 102 anos 102 anos E sua voz está forte Estou Eu só como miolo de boi Miolo de boi Cabeça de boi cozinhada Assada na brasa Eu não como óleo de comida não É não? É mesmo? Meu óleo é a banha de porco Banha de porco? Banha de porco É por você estar com 102 anos 102 anos É mesmo? Eu não como pão Não como bolacha É o negócio O senhor escutava É igual de fubá de milho Passado, batido no moinho Passado, passado É meu? Compadre, você escutava Antigamente Ele está me escutando agora É Aí No programa Morvário Sertanejo Isso Na cultura FM Todo dia de madrugada Eu vejo sua voz lá Obrigado, compadre Falando na rádia O senhor acorda cedo Cinco horas O dia clareia Quatro e meia O senhor faz cuscuz ainda Comer cuscuz com o moco ator Meu café É o café pisado no pilão É, naquele pilão Café de caco falado Café de caco É É bom Eu te fico de gosto É Mas eu compro Vem de Pernambuco Eu compro o quilo Misturo com a farinha E aí o senhor namora a noite toda Tá namorando ainda? E muito Não tô todo dia Mas de oito em oito É uma beliscada na minha velha Epa, compadre Cuidado Valeu, compadre Obrigado, viu Obrigado, obrigado, senhor Pedro 102 anos 102 anos Tô por aqui Valeu, meu compadre Pedro Lopes Canal Flor do Mandacaru Compartilha Inscreva-se no canal Aquele abraço A loja Taycon Signat Apoia e incentiva O canal Flor do Mandacaru E você aí Que é aposentado E pensadista Vem nesse Que tá precisando De um dinheiro E não sabe aonde Vem até a nossa loja A nossa loja Fica aqui Em Téofilândia Na Praça Alomanto Júnior Ou então você pode Estar entrando em contato Através do telefone 759 9177 3877 Música Só compro No supermercado Isabela Supermercado Isabela Localizado na Praça do Mercado De Araci, Bahia Número 190 Horário de funcionamento Durante toda a semana Das 6 às 19h30 Telefone para contato 759 988 669 Com grande variedade De produtos Como leite de vaca Leite de cabra Pães Farinha de araruta Peixe Coco gelado Natural E no litro Presunto e queijo Cerveja gelada E bebidas em gerais Supermercado Supermercado Isabela Ramilce Cássia E funcionário Agradece a preferência Minha Miguel affen oder ối Hause аемся minutos Tchao 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri